Olá, Porto Velho, querida e amada, capital, simpatia, olá a você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem muitas delongas, está aqui do meu lado para falar sobre coisas da psique, o meu amigo psicólogo, que é o Donizete, que é um cara que eu gosto, que é do conselho... Agora, ainda está no conselho como... Não, mas como coordenador. Não, agora estou só colaborando, ajudando... Como colaborador do Conselho Estadual de Psicologia, regional ou estadual? Regional de Psicologia. Então, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Hoje vamos falar com o psicólogo Donizete sobre depressão. E por que o final de ano, tem tanta depressão para tanta gente? Mas esse é um dos assuntos. Você está bem, meu querido? Muito bem. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, trazendo um pouquinho desse conhecimento da gente, esclarecendo um pouco mais para a sociedade, alguns temas que são de relevância e de importância para todos nós. E, às vezes, a gente não para muito para falar sobre essas coisas. E você, aqui, é bom que você nos dá essa oportunidade de a gente levar essa mensagem, para que as pessoas possam ter as alternativas, para ter as possibilidades de ter uma vida melhor, que o nosso objetivo sempre, como acolher, como minimizar a dor dessas pessoas, é a gente trabalhar em prol da sociedade. E a grande missão da psicologia é cuidar dessa sociedade que está muito adoecida. Hoje nós vamos entrar nisso. Tá bom, meu querido? Bom, vou chamar a vinheta e a gente vai começar a conversar. Tá tranquilo, meu irmão. Por favor, eu desnossa a vinheta. Bom, Deusdete até... Por que eu te chamei de Donizete? Não faz mal. Não faz parte. É, porque se a gente não se conhecesse, até podia ser, né? É, não tem problema. Não se conhece há mais de 10 anos, pô. Com certeza. Umas coisas, assim, que vamos começar. Eu sou alguém que, na decorrência da minha vida, tive episódios de depressão. Aliás, eu, desde muito novo, eu sofri com ansiedade. E isso logo me derrubou, me trouxe a melancolia, a depressão. E depois, na idade adulta, na casa dos 30, eu conheci a síndrome do pânico. Que é outro mal, que é a sua. Nossa, ninguém merece aquilo. E tu fica com sequelas pro resto da vida, nessa última e tal. Porque você sempre... É complicado. Como é que eu vou te falar um testemunho meu. Se você ficar muito ansioso, você vai começar a ter crise de pânico. Depois que desencadeia o pânico. Já a depressão, ela pode ser... Ela pode originar essas coisas, mas ela está desvinculada. Você não precisa estar deprimido para sofrer uma crise de ansiedade. Mas eu diria para você que elas caminham muito junto. Não, sim. Muito próximo uma da outra. Próximo sim. A gente não pode, de maneira nenhuma, desassociar uma coisa da outra. Porque a ansiedade, tem alguns pesquisadores, dizem que é o mal da sociedade mundial. Porque todo mundo está correndo atrás. Que nem tem um amigo meu que diz, correr atrás não adianta. A gente tem que correr atrás dos objetivos, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas, como dizem que a ansiedade é o mal da sociedade, é o mal do milênio, porque nós vivemos em uma correria, a gente não para. E é bom que se diga que nós não chegamos à ansiedade, nós não chegamos à depressão, nós não chegamos às crises de pânico por acaso. Todas elas estão acompanhadas de sintomas clássicos, mas que, às vezes, a gente não se percebe, o nosso familiar não percebe. São pequenas crises, são pequenos choros, são pequenos vazios, são insucessos da nossa própria vida, seja de estudante, seja de trabalhador. Tudo isso gera uma certa angústia e esses sentimentos, eles vão... Sabe como é aquela coisa do nosso tempo, que os nossos pais botavam água no filtro e tinham que passar por aquele filtro para cair dentro do segundo espaço, que caía pingo a pingo? Na verdade, essas doenças acontecem dessa forma. Elas acontecem de formas silenciosas e elas vão tomando uma proporção que, quando nós nos deparamos, às vezes, nós já estamos em um grau muito clássico. Porque, hoje, a sociedade se comporta diferente. Eu não sei na sua realidade, mas na minha, eu não tinha um quarto só para mim. Eu tinha um quarto para mim e para todos os meus irmãos. Hoje, as casas são preparadas com um quarto para cada filho. Cada quarto do seu filho tem seu computador, só tem TV. Então, toda essa mudança de comportamento da sociedade, ela termina provocando uma própria exclusão. Hoje, normalmente, não se senta mais à mesa para nós almoçarmos e jantarmos juntos, que é um momento importante para a gente debater. Então, essa, vamos dizer assim, essa exclusão que é oferecida aos nossos filhos, elas terminam sendo um causador de várias dessas complicações. Porque, aí, lá eu vou assistir, lá eu vou fazer tudo no meu quarto, eu vou alimentar no meu quarto, eu vou perdendo essa capacidade de socialização. Então, essa dissocialização nos leva, juntamente com nossas dores, com nossos sentimentos, com a nossa não realização, todos esses acúmulos, ele vai gerando aspectos que vai nos levar. E a ansiedade, por que a ansiedade, ela está muito mais presente na vida de todos nós? Porque nós queremos viver sempre o dia de amanhã. Eu estou aqui com você, mas já estou pensando amanhã, o que é que eu vou fazer. E isso causa um sentimento que não é muito bom, porque eu não tenho um controle de amanhã. Agora, se eu pensar que eu estou bem hoje, eu tenho uma grande probabilidade de eu estar bem amanhã. Então, isso não vai gerar um processo de ansiedade. As coisas vão acontecer normalmente. Às vezes, eu não sei lidar com a frustração, eu não sei lidar com os meus medos. Tudo isso são fatores que nos levam a esses sintomas e a esse adoecimento, seja pela ansiedade, seja pela depressão. Agora, eu gosto sempre de dizer, quando um familiar vai no consultório dizendo que está com depressão, eu sempre faço questão de frisar a ele que pode ser uma tristeza de momento. Todos nós temos nossas tristezas. Os adolescentes têm suas tristezas, não passaram em uma prova, o relacionamento acabou. Tudo isso é momento de tristeza e que, às vezes, é de momento. Não é depressão. Não é porque eu estou triste que eu estou deprimido. Então, é bom que a gente também pense dessa forma para a gente compreender um pouquinho o que são esses fatores que nos levam. Ansiedade, depressão e aí um grau mais profundo, às vezes, até as crises de pânico. que nós somos acometidos. Tem depressão endógena? Eu diria que sim. Como é que ela é? Olha, ela não vai diferenciar muito, não. Ela não vai diferenciar o diagnóstico. Nós não fazemos, os nossos diagnósticos, nós fazemos pelo instrumento, ou pelo CID-10 ou pelo DSM. E ele lá, ele não traz muita distinção sobre isso. Ele traz as características que se apresentam e você vai fazer um diagnóstico. se você tem depressão ou não depressão. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a endógena não é uma qualidade de depressão? Não, eu diria que não. Ela é mais um nome para depressão? É, porque cada abordagem, cada profissional, ele vai trabalhar de uma forma, né? E cada profissional faz sua abordagem dentro daquilo que ele acredita, dentro do que ele estudou. Então, a gente não... Eu, principalmente, e muitos profissionais compreendem que não dá para você ser um generalista, conhecer tudo da psicologia. Então, é por isso que existem essas abordagens e a gente se especializa naquela abordagem onde nós vamos ter mais facilidade para compreender e para ajudar as pessoas. Tá. Dentro do quadro de depressão, o que vem primeiro? Depressão ou ansiedade? A ansiedade, com certeza. Primeiro, a ansiedade, ela está presente na nossa vida. Ela sempre vai estar presente. É a adrenalina, aquele momento nosso. E como é que a gente sabe que ela está passando o limite? Quando você já percebe que você não está vivendo hoje. Você não está fazendo as suas atividades de hoje, já pensando no amanhã, e suas realizações não estão acontecendo. Eu tenho uma atividade para fazer hoje, eu começo a pensar no amanhã, e aquela atividade de hoje, normalmente, ou eu não vou executar, ou eu não vou executar contento. Porque o meu pensamento, toda a minha cognição está voltada para o dia de amanhã. Como é que eu vou fazer hoje, se amanhã vai chegar ainda, eu nem sei como vai acontecer. Tá. Antes de passar pela síndrome do pânico, como é que a gente fica isso no jovem? Porque no Brasil há um grande índice bem alto de suicídios de jovens. Com certeza. Como é que a gente identifica esses quadros depressivos no jovem que nem sempre ele abre a boca para falar disso? Nem sempre ele vai falar mesmo. A primeira coisa que acontece é o isolamento desse jovem. Ele começa a não participar das atividades escolares, ele começa a ter um baixo desempenho, desempenho, ele apresenta um alto grau de rebeldia que normalmente não tem, ele passa a ser agressivo. Vários sintomas, a gente consegue perceber que esse jovem está, aos poucos, entrando num quadro depressivo. Então, é preciso ter cuidado. Se ele não está bem na escola, verificar por quê. Se ele constantemente está brigando na escola, se a relação, se ele tem um irmão, a relação não está muito boa com esse irmão, se há um isolamento constante, se há uma tristeza por muito tempo, isso é um sinal de que ele pode estar entrando num processo de depressão. Ele não se cuida tão bem, a higiene dele passa a ser precária, porque todo jovem, ele gosta de estar na moda, se vestir bem. Se ele começa a entrar num processo de relaxamento, ele não se preocupa mais com o seu visual, tudo isso são sintomas clássicos de que esse jovem, possivelmente, pode estar entrando num processo de depressão. Tá. Como é que a gente atalha isso? Como é que... Tudo bem, identificou, faz o quê? Olha, nós temos duas formas de tratar a depressão. Através da psicoterapia. E quando o caso está muito grave, é uma visita ao psiquiatra. Porque, normalmente, vai ter uma medicação para trazer o equilíbrio desse jovem para você fazer a psicoterapia. Porque não tem como você fazer uma psicoterapia com um jovem que está em processo de depressão porque você não tem instrumento. Nós trabalhamos através da fala, através de como o cliente se comporta. E se eu não tenho essa fala, se eu não tenho esse retorno dele, fica muito difícil eu tratar ele. Então, nós tratamos um psiquiatra, a medicação, o equilíbrio desse jovem. E aí, através da psicoterapia, nós começamos a trabalhar quais são essas dificuldades do jovem ou o que está levando esse jovem a um processo de depressão. Normalmente, os quadros são mais... entram em processo de normalidade, vamos dizer assim, quando ele faz a visita ao psiquiatra, passa a tomar uma medicação, e aí a psicoterapia vai funcionar muito bem. Tá. Aí, pânico. Crise de pânico. Quando é que você sabe que você já está com crise, com síndrome do pânico? Porque você sente um monte de coisa no começo. Com certeza. Um monte de... Você acha que vai ter infarto, vai ter risco, vai ter aquilo outro. E, na verdade, você está tendo crise de pânico. É verdade. Porque se você... Não existe um manual para crise de pânico. Só depois que ela é pânico mesmo. Tradicional. A crise de pânico, um dos sintomas principais, é você... Por exemplo, você vai viajar daqui para o Maitá. Então, você já começa a imaginar que você vai passar sobre a ponte do Rio Madeira. Aí você já começa a sofrer. A primeira coisa que vem numa crise de pânico e você já passou por uma crise, você vai saber. É a falta de ar. Parece que a respiração não está acontecendo normalmente. Eu imagino que vou morrer porque está faltando o ar e eu começo a ficar muito ofegante. Eu vou aumentando esse processo. Meu corpo vai alterando o processo normal dele. A circulação sanguínea vai aumentando. Todo aspecto do meu corpo ele se modifica numa crise de pânico. É por isso que eu entro em desespero. É por isso que, às vezes, eu entro em choque. E aí eu entro nesse processo desesperador. Mas tem uma coisa que é importante a gente dizer. Uma crise de pânico não vai levar o indivíduo a óbito. O que leva o indivíduo a óbito é as consequências dessa crise de pânico. Em um momento eu querer me jogar ou no momento eu tirar a minha própria vida. Aí sim. Mas a crise de pânico em si ela não vai te levar a óbito. E eu trabalho muito com meus clientes que tem crise de pânico dizendo a ele o seguinte. Vamos aprender a lidar com a crise de pânico. Como assim aprender? Porque é um processo que vai vir. Então eu vou aprender. Primeiro, eu não vou morrer devido a minha crise de pânico. por consequência eu vou administrar. Eu vou já mudar a minha forma da minha respiração. Toda vez que eu tiver esse sentimento ou toda vez que eu tiver isso eu vou encontrar ferramentas que vai me levar ao equilíbrio e vai fazer com que eu não entre. Ou se entrar na crise de pânico seja algo mais leve. E aí a psicoterapia nesse ponto a psicoterapia vai ajudar muito e se julgar necessário também o psiquiatra com a medicação que às vezes você não consegue dormir e às vezes tem e ele vai ser um aliado também no momento de crise de pânico. Tem medicação que você só usa ela, você guarda ali na bolsinha vem a crise de pânico você vai lá ou sublingual ou toma uma gotinha aí você toma volta toda normal. E é rápido. Muito rápido. Ele baixa a concentração ele corta. E eu falo sempre para os meus clientes e aqueles que aprenderam é assim a crise de pânico vai vir o tempo dela é o tempo que você dar a tua crise de pânico. Se você começa a aprender com ela cada vez mais a crise de pânico ela vai ter um tempo diminuído porque você sabe lidar com ela por exemplo a crise de pânico está vindo está vindo a crise de pânico eu estou sentindo o sistema e eu vou trabalhar e eu vou trabalhar essas minhas ferramentas que eu já discuti com o meu terapeuta a minha respiração ou eu vou tomar meu remédio a respiração é tudo né? Tudo. E aí eu vou controlando mantendo a respiração e eu vou ali quando eu penso que não passou mas quando eu valorizo muito que eu digo valorizar quando eu dou muita importância a ela quando eu não consigo ter um controle eu já passei por alguns casos dentro do próprio consultório e a pessoa tem uma crise de pânico é algo assim assustador e ela porque que ela teve porque ela entrou em contato na psicoterapia com algumas coisas que nós estávamos trabalhando e em determinado momento ela lembrou e eu estou sem meu remédio na bolsa e aí ela começou se tremer e começou a entrar em crise e aí quando eu estava com ela eu fui acalmando ela peguei na mão dela olha eu estou aqui você não vai morrer vamos lá e ela superou tranquilamente eu acho que eu posso dizer que eu sou um exemplo de quem venceu o pânico né? Ele ainda existe de vez em quando ele assusta é uma notícia para você que talvez não seja muito boa essa questão de eu vou ser curado do pânico não eu não vou ser curado eu disse vencido eu disse vencido é algo que a gente a gente trabalha muito com nossos clientes porque às vezes eles perguntam e aí agora eu estou curado eu falo porque são momentos que a gente vai viver e em algum momento vai eliciar em você algum pensamento algum sentimento relacionado ao que você passou e isso não dá para você tirar da sua memória pensamento invasivo principalmente invasivo né? agora como é que a gente controla esse pensamento invasivo? a respiração é o que já dentro da crise mas o pensamento que é o que dá origem à crise? normalmente você vai perceber se você lembrar das suas crises de pânico você vai lembrar que você não teve ela quando você estava em uma atividade você vai lembrar que você teve ela ou no momento de uma expectativa de algum projeto seu ou em algum momento quando você não estava conseguindo dormir ou em algum momento que você acordou e tinha uma atividade e que você tinha que fazer ela por algum motivo e que você estava muito difícil para você realizar ou um momento que você não está bem que nós temos esse direito de não estar bem também um dia e aí a gente começa a transferir esses pensamentos para essas coisas a minha geralmente vou ser bem sério ela tinha a ver com a altura ou seja dentro de avião ou seja prédio alto aí esse é o meu problema eu não sei por que que eu adquiri essa de altura mas tá bom e provavelmente você que tem viagens muito longas né Paulo quando você vai para sua terra a viagem quantas horas são? não é 5 horas 5 horas dentro do avião não é mas não eu fui a primeira crise de pânico forte minha foi dentro do avião mas é assim mesmo às vezes a gente pensa que e por algum motivo ela eliciou naquele momento não é que você tem crise de pânico por voar porque você já voava alguma coisa na sua mente veio esse sentimento veio e infelizmente aconteceu dentro do avião então toda vez que você associa a viajar a estar dentro do avião não é eu tive que superar isso eu tive que superar isso né e é muito desagradável porque você sabe que o avião não cai sim com certeza você sabe todo o sistema como é que funciona mas o teu organismo o avião é mais seguro que o trem mais seguro que o carro mais seguro que tudo mais seguro que qualquer coisa mas né e e geralmente acontece na primeira perna do voo depois da segunda tu já está já está no costume de subir e descer de se levantar eu passei por uma situação dessa num voo que eu fui até pelo conselho eu fui para Brasília e uma senhora estava do meu lado e ela começou a apertar minha mão apertar minha mão apertar minha mão e já estava e eu senti que ela estava desesperada e e aí eu virei para ela pedi chamei o almoço pedi para tirar o cinto meu e dela dei um abraço nela comecei a conversar com ela ela foi se controlando e foi entrando em equilíbrio quando chegou em Brasília ela tirou uma foto comigo que disse que ia aguardar para sempre na vida dela por eu ter sido anjo da guarda dela e ela falou aí quando eu cheguei no aeroporto ela disse e o senhor muito obrigado eu falei eu sou psicólogo ah então é por isso que você me ajudou eu falei não lhe ajudei porque eu sou um ser humano e eu percebi que a senhora precisava mas ela se sentiu muito confortável comigo eu digo eu venci a crise do pânico mas eu não me livrei dela sim depende do caso assim é possível que eu tenha um episódio ou outro mas eu já tenho dispositivos pessoais para enfrentar ela sim você criou instrumentos que você consegue o problema é que leva muito tempo para eu aprender a lidar com isso leva muito tempo porque é muito dolorido eu fui mais de 10 anos sofrendo com isso não quero para ninguém nem para o meu pior inimigo eu vou chamar o intervalo comercial no próximo bloco a gente arremata esse assunto tá bom? perfeito e falando assim hoje como é que está a identificação está mais simples porque na minha época até para identificar o pânico era mais difícil com certeza há 10 anos atrás era bem mais difícil 15 né então continue conosco jogo rápido é num lá outro cá essa é a bandeira de quem ama Rondônia briga por ela quem é contra a corrupção briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis como essa que cria o fundo estadual dos direitos da mulher foi aprovada a lei ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor e quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias essa é a minha bandeira eu brigo por ela Assembleia Legislativa de Rondônia o poder da sua voz você precisa cuidar da sua saúde está sem plano e cansado de ter que esperar venha para a Sol Saúde próximo à Praça da Pirâmide com as principais especialidades médicas exames laboratoriais com toda a atenção e agilidade que você precisa afinal saúde é coisa séria não é mesmo? Sol Saúde atendimento popular para toda a família 3213-0163 o que eu procurei? tecnologia avançada método personalizado profissionais com credibilidade hospital de olhos veloz o maior centro oftalmológico da região há mais de 3 décadas investindo em profissionais estrutura e inovação em Rondônia o objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes diagnóstico e tratamento com excelência e você? o que você está procurando? hospital de olhos veloso é a qualidade que você está procurando? é a qualidade Legenda Adriana Zanotto 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 Sei lá, eu acho perigosíssimo o final do ano Mas eu queria ouvir você por que as pessoas se transformam no final do ano Sem contar que ela leva que se deprime no final do ano Bem, vamos lá, vamos pelo lado sociológico da coisa Primeiramente as pessoas elas não se encontram muito As pessoas tem N atividades, N profissões Para manter essa questão do ter hoje, né? Que hoje as pessoas procuram ter ao invés de ser Então quando chega o momento do Natal É o momento que normalmente as famílias vão se reunir E as famílias elas se reúnem e tem um contexto no seu contexto familiar A comida, a bebida e aí se explora muito esse lado O lado da tristeza que você me perguntou talvez seja pelas frustrações Porque nem todo mundo tem condições E como o Natal é alimentado pelo capitalismo Não sei se você concorda comigo Mas ele é alimentado pelo capitalismo Nem todo mundo pode viver o Natal como é pregado nos comerciais e nos jornais O que se prega é as propagandas onde cada vez mais você tem que comprar Tem que presentear uma coisa que eu acredito que o presente Ele deva acontecer a qualquer momento O momento que eu estou feliz Eu vi algo que parece com a minha esposa, com o meu filho Com a minha namorada, com o meu namorado Eu vou lá e presenteio Mas as pessoas têm essa questão de presentear E isso dá uma correria ao comércio Isso gera um custo e nem todo mundo se preparou Ou tenha condições realmente para fazer aquisição e presentear Então se cria, até junto às famílias, aos nossos filhos A obrigação de ganhar presentes E nós sabemos que as condições hoje não são das melhores Então há uma frustração O filho que não ganha presente fica frustrado O pai que não dá o presente fica frustrado Porque não teve condições E na maioria das vezes as famílias que se reúnem E deveriam se reunir com mais frequência Deixam para estar mais próximo no final do ano Então essa movuca que você falou, essa confusão aí Termina acontecendo Não há um planejamento O trânsito é isso Não há um planejamento Todos ao mesmo tempo querendo passar com suas necessidades Suas pressas e suas vontades E aí o caos com certeza vai ser formado Eu quero chegar primeiro na loja Eu quero arrumar uma vaga no supermercado Eu quero isso, eu quero aquilo E se falar E sem falar que hoje realmente Há um déficit de educação no nosso país Essa questão de educação hoje é uma questão muito séria A gente não respeita mais ninguém Não respeita no trânsito Então tudo isso junto, o Paulo Ele termina gerando esses conflitos que você me questionou Mas eu diria que é uma questão mais social Devido a tudo isso que se prega o Natal O Natal não é isso O Natal para nós aqui É uma celebração de paz, de amor, de fraternidade, de bondade É para ser isso Mas ela termina virando outra coisa Que perde totalmente o foco do espírito de Natal Em 30 segundos, tem alguma receita para amenizar? Ah, eu diria que você que é trabalhador O presente que você tem que dar para o seu filho É o carinho, é o amor, estar com ele Sabe, eu vi uma cena esses dias que eu fiquei muito feliz É um vídeo que o filho falando Não, eu queria, eu não quero que meu pai leve de carro Carro novo, velho Eu quero que meu pai venha me buscar na escola Eu quero que meu pai venha de bicicleta E eu vá conversando com ele Hoje nós precisamos falar mais Nós precisamos conversar mais E infelizmente nós estamos perdendo isso E a sociedade toda está perdendo Ninguém, não tem mais diálogo, né? A intolerância está tomando conta Deusete, muito obrigado Obrigado pela sua contribuição A gente aguarda em janeiro Para a gente falar de algum assunto Com certeza Eu acho que podíamos falar de transtorno bipolar Com certeza estamos à disposição Esses transtornos aí que estão povoando Estamos à disposição, meu irmão Sempre que você precisar, estou de pé em ordem Felicidade para você, tá bom? Obrigado E por hoje é só, pessoal Que o grande arquiteto do universo Continue se cobrindo a todos Com sua luz, sua vida, seu amor E eu te encontro aqui com certeza No próximo programa Foi um privilégio ter estado com vocês Até lá E aí 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 E aí